Música Tudo começa lá no campo. Depois passa pela indústria. Até chegar ao consumidor. Eu vim algumas semanas atrás, vim buscar alguns vinhos aleatoriamente, assim, escolher vinhos. Na ocasião, fui indicado por um vinho, me indicaram um vinho nacional. Eu levei por indicação, consumi, gostei muito. Tinha um vinho excelente. Música Só no Rio Grande do Sul, o setor da uva e do vinho movimenta cerca de 3,5 bilhões de reais a cada ano. A produção é grande. Ano passado, foram 417 milhões de litros entre vinhos, espumantes e derivados. Tudo isso gera emprego e renda para milhares de gaúchos. Música Nós somos um setor que empregamos no Rio Grande do Sul cerca de 70, 80 mil pessoas. Temos 45 mil hectares de vinhedos. Crescemos nos últimos anos em área plantada, mas não crescemos em mercado. Isso significa que na hora de comprar, o consumidor não tem escolhido essa bandeira aí. Vamos pegar o exemplo dos vinhos finos, de melhor qualidade. A cada 10 garrafas consumidas no Brasil, 9 são importadas. E apenas uma é nacional. Não sabia desse índice, me surpreendi. Nós temos aí, hoje, dos vinhos finos, 90% é importado. E eles cresceram muito nos últimos anos. Eles cresceram muito mais do que nós. Nós até diminuímos em fatia de mercado. O fato é que o vinho nacional perdeu espaço nos últimos anos. E para estimular o produto gaúcho, o governo do estado resolveu atender a uma das principais demandas do setor. O fim da chamada substituição tributária, a ST. O que é a substituição tributária, então? É quando eu tenho três ou quatro elos de uma cadeia de valor. E o primeiro elo, que é a indústria, torna-se substituto tributário dos demais etapas onde o imposto deveria ser cobrado. Então, com a substituição tributária, as vinícolas têm que antecipar o imposto que seria pago depois pelos varejistas ou pelos atacadistas. E ela tem que antecipar. E aí é que está acontecendo o grande problema que nós levamos para o governo do estado para que houvesse a mudança. Por antecipar, temos que pagar num prazo de 40 dias, 42 dias, enquanto que a venda, às vezes, é feita em 60, 90 ou 120 dias. Então, havia um descomparso no fluxo de caixa das vinícolas que estava tirando competitividade. O anúncio da extinção da ST foi feito pelo governador Eduardo Leite durante a abertura da Expo Bento e Fena Vinho, em Bento Gonçalves, na Serra. Segundo o secretário de Agricultura do estado, a medida começa a valer em setembro. Não é uma queda de impostos. Isso é bom sempre deixar. A gente não vai diminuir o imposto. Com essa retirada de substituição tributária, a gente entende que, além do gesto do governo do estado, nós vamos conseguir fazer com que a cadeia vitivinícola seja beneficiada de uma forma como o inteiro. Onde também isso vai tirar o peso do estado, que travava muito esses investimentos, e, consequência, vai gerar emprego, vai aumentar a produtividade, vai aumentar a qualidade do nosso produto. E daí sim a gente vai abrir, vai fortalecer essa concorrência com outros produtos de fora do Brasil. Legenda Adriana Zanotto